O Brasil já está respondendo aos questionamentos feitos pelo governo norte-americano que suspendeu a entrada de carne in natura do Brasil nos Estados Unidos após serem detectados abscessos, ou seja, inflamações na carne vacinada contra febre afitosa. O Ministério da Agricultura brasileiro determinou auditoria nos frigoríficos envolvidos e também que seja investigada a qualidade da vacina aplicada nos animais e que poderia ter provocado a reação. O que é exportado para os Estados Unidos é o dianteiro do boi, é onde de fato é feita a vacinação. Muitas vezes a vacinação é profunda, ou seja, a peça às vezes está bonita, quando você abre a peça ele aparece algum problema, como eles detectaram lá. Recentemente nós tivemos um problema semelhante no Chile, não sei se vocês se recordam disso. Recentemente o Chile também nos alertou para esse tipo de problema. A orientação da equipe técnica foi que a partir daí fosse feito fatiamento e o que evitou esse tipo de problema. Segundo o secretário executivo do Ministério da Agricultura, após a operação carne fraca desencadeada pela Polícia Federal e que investigou fraudes na produção e fiscalização dos frigoríficos brasileiros, a carne exportada pelo Brasil passou a ser 100% inspecionada ao entrar nos Estados Unidos. Além disso, há também uma pressão grande de produtores norte-americanos contra a entrada de carne brasileira no país. Os Estados Unidos não conseguiram acessar o mercado brasileiro, por conta de preços, por conta de outras coisas, a questão sanitária está desimpedida. Hoje eles não poderiam simplesmente fechar o mercado por uma questão comercial para o Brasil. A forma de que se pode fechar o mercado é alegando questões sanitárias. E é isso que nós vamos tentar desconsiderar. Foram 17 anos de negociação até o Brasil começar a exportar carne in natura para os Estados Unidos, em setembro do ano passado. Quinze frigoríficos estavam autorizados a vender para o mercado norte-americano. De janeiro a maio deste ano, esses frigoríficos exportaram 49 milhões de dólares para os Estados Unidos. Até maio de 2017, 2,79% das vendas de carne bovina in natura do Brasil foram para os Estados Unidos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que as conversas sobre a carne brasileira com os Estados Unidos começaram há cerca de um mês e que o próprio governo brasileiro havia suspendido cinco frigoríficos para análise. O ministro disse ainda que deve ir aos Estados Unidos nos próximos dias para discutir o assunto e afirmou que o mercado norte-americano é muito importante por servir de guia para outros países. Como é um mercado ainda novo para nós e também novo para eles, nós acabamos tendo esse problema. Mas que temos condições sim de resolver. Isso vai ser resolvido dentro dos frigoríficos, numa nova forma de fazer os cortes e o toalete que chamam, que é a limpeza da peça antes de você mandar na exportação.